Comecei a gravar. Hoje a aula eu vou dar sobre cinco assuntos. Eu vou dar sobre grafo bipartido, sobre como encontrar círculos num grafo, como encontrar pontes e pontos de articulação, acho que é assim que se chama. Não, desculpa. Pontes e pontos de articulação e como encontrar strongly connected components num grafo direcionado. E aí vamos terminar a seção de Graph Transversal. Aí depois vamos falar de outros assuntos. Ah, vamos também checar para ciclos no grafo. Eu tinha explicado no final do outro vídeo com curiosidade o que é um grafo bipartido. Um grafo V é bipartido quando eu consigo separar os nós dele em dois subconjuntos de juntos, V1 e V2. Então aqui todas as arestas do grafo são da forma UV, sendo que U pertence a V1, V pertence a V2 e é uma aresta direcionada de 1 para V. Deixa eu só... Deixa eu só... Tá, é isso. É... Então eu tenho um grafo. E se lembra na primeira aula que eu falei que é importante separar grafo direcionado de não direcionado, né? Essa noção aqui de bipartido, a gente vai aplicar para grafos não direcionados, undirected. Então eu tenho um grafo G aqui. Ele tem esses nós. Ele tem esses vértices aqui. Será que eu consigo transformar esse grafo em um grafo bipartido? Como é que a gente pode checar? Um grafo bipartido fácil de checar seria esse aqui, ó. Eu separo alguns nós desse lado, outros nós desse. E eu faço aqui. Esse aqui é um exemplo de grafo bipartido, certo? Como é que eu checaria esse grafo, que não está bem desenhado dessa forma? Então, reparei que ele lembra muito aquela nova ação do destituto de relações, né? Eu tenho um conjunto A, um conjunto B. Aí eu digo que o... Aqui eu estou numerando como se a gente tivesse uma relação mesmo, né? Eu digo que o 1 está relacionado com o 1 com o 2, o 2 com o 1 com o 2, o 3 com o 2. Aí isso aqui é um grafo bipartido. Como é que eu posso checar se esse grafo é bipartido? A gente pode fazer o seguinte. Com um grafo ser bipartido, eu consigo pintar ele com duas cores. Sendo que eu não tenho dois nós adjacentes da mesma cor. Então, eu, por exemplo, poderia pintar todo esse conjunto lá da cor azul. E todo o conjunto B da cor vermelha. E aí reparei que todos os edges, todas as arestas conectam um azul com um vermelho. Não tem nenhuma que conecta vermelho, vermelho ou azul, azul. Então, uma propriedade dos grafos bipartidos é que eu consigo pintar eles com duas cores. De forma que todos os nós adjacentes têm cores diferentes. Então, eu poderia fazer exatamente esse processo para chegar se esse grafo é bipartido. Eu começo com um nó qualquer. Por exemplo, vamos começar com esse. Eu pinto ele de vermelho. Eu pinto todos os visões dele de azul. Depois eu olho para esse e eu pinto de vermelho. Olha só, ele é bipartido. Eu conseguiria botar esses dois no grupo e esses quatro no outro grupo. E deixar dessa forma, certo? E aí o algoritmo para descobrir se um grafo é bipartido é bem semelhante ao processo que eu fiz aqui intuitivamente. A gente vai fazer um BFS. Começa de um ponto. A gente colora aquele ponto. No caso, essa ideia de colorir, eu poderia criar um vetor. E eu poderia começar esse vetor com todos os valores. Um valor de menos um, por exemplo. Para dizer que eu ainda não visitei aquele nó. E eu começo um nó. Digamos, eu começo um nó zero. E eu ponho o valor dele de zero. Depois eu faço um BFS. Eu visito todos os vizinhos dele e ponho o valor de um. que significaria outra cor. E depois, sempre que eu ver um vizinho, eu ponho o vizinho desse vizinho como a outra cor, a cor complementar. E aí o algoritmo, para ficar mais claro o que está acontecendo. Depois eu ligue a luz. No caso aqui, eu não vou rodar o algoritmo do zero. Eu só vou mostrar aqui a ideia de como seria implementar isso. Então imagina que eu tenho aqui um grafo. Que está salvo como um vetor de listas de inteiros. E aí eu li as informações do grafo aqui. Eu criei o grafo. Daí... Como eu farei esse processo? Eu farei exatamente igual aquele algoritmo de breadth-first-search que eu mostrei. Eu criaria uma Q. Eu jogaria um source na Q. Digamos que eu vou começar do zero. Eu vou criar um vetor aqui. Eu vou chamar de core. E eu vou inicializar ele. Todos os valores menos um. Para dizer que não foi visitado. Aqui eu vou criar um menu. Aqui eu vou criar um menu. Aqui eu vou criar um menu. Aqui eu vou criar uma visita. Eu criei desse jeito porque eu vou usar mais tarde. Num dos últimos exemplos que eu vou mostrar aqui. Certo? Eu digo que ainda não visitei a vista e o tamanho do grafo, digamos que ele seja o tamanho do grafo. O costume é o contrário. Oi? O costume é o contrário. Isso, é o contrário. Não. Aqui seria o tamanho do grafo, que é o n e aqui é a vista. Daí o que eu faria é jogar em source e botaria aqui a cor do source é igual a zero. No caso vamos trabalhar com zero e com 1, certo? A cor do source é zero e eu jogo ele na kill. Daí enquanto aquilo não estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento do topo e então eu vou chamar ele de O. Do topo não, da frente, da fila. Vou tirar ele da frente da fila e aí para cada um dos vizinhos desse elemento, então no caso eu começo com zero e vou ver todos os vizinhos dele agora. Eu vou fazer o seguinte, se ele ainda não foi visitado, ou seja, se color de V for igual a um visite, tipo, eu ainda não colori esse vértice, o que eu vou fazer? Eu vou colori ele e pôr na fila. Então, color de V é igual. No caso, se eu estiver no zero agora eu quero que fique 1. Se eu estiver no 1 eu quero que fique zero. Eu vou passar do seguinte, 1 menos color de O. Vocês percebem porque isso aqui dá certo? Se o color de 1 for 1, isso aqui vai retornar zero. Se for zero, retornar 1. Então vai ser sempre outra cor. Color de V é igual a 1 menos color de O e eu jogo ele na fila. Caso ele ainda não tiver sido visitado, que é o complemento aqui. Eu vou pôr só a else. No caso ele vai entrar no else e quando o color de V for diferente é menos 1. Ou seja, ou é 0 ou é 1. Então ele já foi visitado. Daí eu vou fazer um cheque. O que eu vou fazer? Se ele já foi visitado, tem duas opções. Ou a cor dele que está atualmente condiz com a cor que eu já ia pôr nele. Então imagina que eu estou na cor 0. Aí eu olho o V e eu boto a cor 1 nele. Aí eu olho, ah, ele já foi visitado e ele está com a cor 1. Sem problema. Agora vai ter um problema se ele já tivesse sido pintado e essa cor dele não condizer com a cor que eu iria pôr nele. Então eu vou colocar aqui um else if color de V igual a color de U. Daí no caso do color de V ser diferente do color de U, não tem problema nenhum. Eu só ignoraria. Tipo, já está pintado. Eu também não vou botar na fila. E aí se acontecer isso, eu posso colocar aqui uma flag tipo uma booleana. Is. P. 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 Se isso acontecer, é porque não é pintado. Aí eu seto a flag como falsa. P. P. Só, eu faço no selo op. P. 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 E essa é a ideia do algoritmo Por enquanto eu não vou mostrar para vocês Parece que eu só joguei Esse tipo de grafo Que é o grafo bipartido Mais na frente a gente vai ver algumas utilidades dele Por enquanto eu só vou mostrar isso De vocês checarem se um grafo é ou não é bipartido Eu não vou mostrar muitas utilidades De qual o biso desse tipo de grafo Por enquanto só vocês saberem Que existe esse tipo de grafo Como saber se um grafo desse tipo Pode ligar o uso Agora que eu já falei como checar se um grafo bipartido A gente vai checar algo que é mais interessante Pelo que a gente aprendeu até agora Que é checar ciclo de um grafo Imaginem que E agora eu vou continuar falando de grafo não-direcionado Na real eu vou falar dos dois De não-direcionado e direcionado Mas para esse exemplo específico aqui Imaginem que eu tenho esse grafo aqui Ele é não-direcionado Esse grafo tem ciclo ou o alemão tem ciclo? Não tem, né? Mas eu aqui poderia vir e falar Ah, eu começo aqui Eu vou aqui e eu volto Só um ciclo, né? Ah, mas eu vou fazer sim Uma linha de três pontos também Uma linha de três pontos? Ah, sim, sim E também tem um ciclo Ia ter vários ciclos, né? Porque Ia ter esse ciclo Esse ciclo Esse ciclo aqui Sim, sim E esse outro grafo aqui? Esse aqui é direcionado Ele tem ciclo? É, ele tem ciclo Tá É Por causa disso Dessa confusão Porque Se for por isso Todo o grafo não-direcionado Tem pelo menos uma aresta Vai ter ciclo, né? E Todo o grafo não-direcionado Que tem esse tipo de aresta Apontado pra si mesmo Ou tem esse outro tipo aqui Isso aqui, vocês acham que é um ciclo? É um ciclo? Tá Pra evitar esse tipo de confusão Desses ciclos triviais A gente vai definir os ciclos aqui Como ciclos de tamanho A partir de três Então Isso aqui não seria ciclo Isso aqui não seria ciclo Isso aqui não tem ciclo também E com também uma parte de três Você poderia falar Ah Eu começo aqui Vou aqui, vou aqui, vou aqui Vou aqui, também o fato Só que bem aqui no meio Teve um outro ciclozinho, né? Então isso não seria um ciclo Certo? Agora Por essa nossa nova definição Isso aqui é um ciclo Certo? Isso aqui é um ciclo Acho que ninguém teria problema De falar que isso é um ciclo Mas e esse outro aqui? Agora eu estou falando de grafo direcionado Deixa eu ver Cozinha alto Isso aqui, isso aqui é um ciclo, né? Se for não giracionado Agora se eu der a direção Se eu der dessa forma Ainda é um ciclo, né? E se eu fizer isso aqui? É um ciclo, não é um ciclo, né? Não é um ciclo, né? Apesar de não ser um ciclo Ela tem um nome interessante Que é quase como se fosse Tipo, na hora que você desenha Fica um desenho de ciclo, né? Por exemplo, a árvore não tem isso Vocês sabem, né? Uma árvore não poderia ter Essa arecha aqui Se ela tiver essas outras duas Mas Pelo fato do desenho Disse aqui parecer de alguma forma Com um ciclo Isso aí tem um nome interessante Que é Forge Edge É pra dar a ideia De que é um atalho Digamos assim Isso aqui são edges comuns Essa aqui é uma Forge Edge Como se ela estivesse pulando A árvore Aqui a gente vai definir Três nomes de arestas Vamos ter a Tree Edge Seria tipo A aresta da árvore E como essa aresta da árvore Imagina que você tem um gravo Aí você vai começar A fazer um DFS A partir de um nó Vocês sabem que o DFS A partir de um nó Ele gera uma árvore, né? Então vamos dizer que Uma aresta Tipo, digamos que A gente faz um DFS A partir de um nó E eu gero uma árvore Tipo, uma árvore normal mesmo Ó, isso aqui é uma árvore Essas arestas aqui Seriam arestas de árvore Tree Edges Vamos ter a Forward Edge Que é quando eu tiver uma aresta Que funciona como um atalho Atravessa aqui Ou seja Eu tenho mais de um caminho Se eu chamar aqui de 1 e aqui de B Eu tenho mais de um caminho Entre 1 e B Certo? Significa que eu tenho Alguma Forge Edge E eu vou ter a Back Edge Que é quando eu tiver algo Dessa forma Aí essa sim aqui Vai formar o ciclo E geralmente Essa é a que perguntei problemas Então A estratégia que a gente vai usar Para encontrar essa Back Edge Que é a mais interessante para nós Que é a que forma ciclos É a seguinte Imagina que eu começo Pode falar Então Essa é a máscara das duas Back Edge Então Essa Back Edge Ela pode ser a trivial Também Eu postar algo desse tipo E aí Para Tipo Essa aqui também vai ser uma Back Edge Pela definição que eu acabei de dar Tá O meu que não deu uma definição Então Bora dar a seguinte definição Se eu tenho um Um vértice U E outro vértice V Deixa eu ver como eu posso definir isso Eu tenho aqui uma aresta É uma Back Edge Quando V Quando U for ancestral de V A árvore da DFS Então eu imagino que eu vou fazer de uma DFS Aí agora eu tô no U Eu vou fazer de uma árvore, né E aí em algum momento Eu chego no V Ou seja, o V O U é a ancestral de V O V tá na árvore lá do U E aí de repente Eu consigo voltar pro V Aí Essa aresta Porque eu consegui voltar pra uma ancestral É uma Back Edge Ou seja Se eu tô aqui Eu vou pro V Então U é a ancestral de V E eu consigo voltar pro U Então essa aqui é uma Back Edge Essa aqui também é uma Back Edge Essa aqui é uma Back Edge Essa aqui Também é essa seleção Também, né Tá E aí pra Eu fazer aquela Aquela diferençazinha Que pra não ter ciclo triviais Como algo desse tipo Ou algo desse tipo Que seria o pior O que que eu vou fazer Eu vou Eu vou ter que checar Se a Back Edge Aí deu uma conta diretamente pro pai Daquele nó Porque repara Se eu tô nesse nó Eu fui pra esse outro Eu posso dizer que esse U é o pai do V, né Não só o U é o ancestral do V Como o U é o pai direto E aí se a Back Edge Apontar pro pai Eu não vou dizer Vai ser uma Back Edge Mas eu não vou chamar de ciclo Tá bom? Porque o ciclo Eu tô interessado A partir de tamanho 3 Pra não ter aqueles ciclos triviais Que eu comentei antes E eu ter algo desse tipo Ah, esse grafo aqui tem um ciclo Não tem esse tipo de palhaçada, certo? Tá E aí como é que vai funcionar O nosso algoritmo Pra eu olhar pra um grafo Qualquer Imagina eu ter um grafo qualquer E eu quero saber Se aquele grafo tem Ou não tem ciclo O que que eu vou fazer? Não sei se tem alguma ideia Com o que? Com alterações Isso, um DFS com alterações Mas qual alteração? A alteração que a gente vai fazer Na real é bem fácil Se lembra que antes A gente tava usando as flags Unvisited e visited Agora vamos adicionar Uma outra flag Que é Explorat E vamos dizer que Um nó foi explorado Quando a gente primeiro Chegou naquele nó Naquele nó E vamos dizer que Ele foi visitado Quando a gente visitou Toda a sub-árvore dele Então Pra ficar mais fácil Vocês entenderem isso Que eu acabei de falar Eu vou desenhar uma árvore Eu vou percorrer essa árvore Eu vou ficar acertando Essas flags na árvore Pra vocês entenderem O que tá acontecendo Então imagina que eu tenho Aqui uma árvore Aqui tudo direcionado Certo? Nos fios Aí eu começo Na raiz da árvore Eu vou usar o seguinte esquema De cores Deixa eu ver Azul Verde É porque ele foi explorado O esquema pintado É porque ele não foi explorado E azul é que foi visitado Então eu começo na raiz Eu digo que a raiz foi explorada Aí eu vou visitar os filhos dela Eu explorei esse Eu explorei esse Aí aqui não tem mais nenhuma sub-árvore Então eu digo que eu visitei Eu visitei esse nó Daí eu volto Vou continuar explorando os filhos desse Visitei Visitei Opa Eu troquei os nomes O verde é quando eu exploro O azul é quando eu visito Então eu explorei Explorei esse Aqui não tem mais nenhuma sub-árvore Então eu já visitei ele Tomar com azul Depois vou pra esse Explorei Acabei visitando também Visitei Visitei esse Visitei esse Aí esse de verde Visitei também Visitei também Então mais ou menos Essa é a lógica Das minhas flex Que eu vou usar agora E aí Como é que essas flex Vão me ajudar A encontrar ciclos no grafo Então quando eu tô Num Imagina que nesse momento Eu tô numa aresta U E ela tá agora como Explorada Ou seja Eu tô Tipo eu cheguei nela agora Eu ainda não visitei todos os filhos dela Talvez eu tenha visitado alguma sub-árvore Mas eu não visitei todas E aí eu tenho uma vizinha dela aqui Eu tenho um Eu tô um novezinho V E esse novezinho Ele ainda não foi Explorado Nem visitado Ele aí foi não explorado ainda Não visitei Que tipo de aresta é essa? Isso É uma aresta de árvore Porque Bem porque é de árvore A de árvore é o padrão Certo? Mas agora imagina que Esse nó aqui Ele já foi Explorado Ele ainda não foi visitado Mas ele já foi explorado Você sabe o que isso significa? Tipo eu tô Eu tô nesse nó aqui E agora eu vou pra esse V E eu chego no V E eu vejo que ele já tem Uma flag explorada O que que isso significa? Oi? Isso Exatamente Mas não é qualquer tipo de ciclo Olha só Se esse aqui tá verde Significa que eu ainda não visitei ele Completamente Ou seja Se eu ainda não visitei ele completamente E eu já encontrei ele Significa que eu estou visitando a subárvore dele Certo? Então significa que no momento anterior Eu estava no vértice V E eu tô agora visitando a DFS dele A subárvore aqui Gerada pela DFS E eu tô fazendo a mesma coisa com o U Mas eu estou nesse momento no U Vocês conseguem ver o que que isso significa? Antes eu tava no V Aí eu fui explorando Aí eu cheguei no U E agora eu voltei pro V Eu fui nesse sentido aqui Que tipo de De Areas Tens? Tipo de ETS Oi? Isso Exatamente Aqui é aquela que a gente mais é interessado Que é a que forma ciclos propriamente Que é a back edge Se eu tô no nó Explorado E eu vou pra outro que foi explorado É porque eu encontrei uma back edge Que significa que eu tava explorando a árvore da DFS dessa E nessa exploração eu cheguei nela de novo Tipo eu não terminei de visitar aqui No meio da exploração eu chego nela de novo Então eu encontrei uma back edge Então se durante esse processo Eu não tiver Num nó e encontrar outro Que já foi explorado Ainda não foi visitado Foi explorado Eu tô no back edge E agora Pro último caso Eu tô aqui no nó U E esse nó V Que eu tô indo agora Ele não só foi explorado Como ele já foi completamente visitado Então eu já visitei toda a subarvore do V Que tipo de arestas É que é que sobrou né Então é óbvio que é Então qual a lógica aqui Se a vitazô Significa que em algum outro momento no passado Eu já cheguei nessa aresta V Ou desculpa nesse vértice V E já visitei toda a subarvore aqui gerada por ele E agora eu cheguei nele de novo Mas olha só Eu não cheguei nesse vértice V de novo Por um caminho dessa forma Porque se eu tivesse chegado Por um caminho dessa forma Que eu não desenhei antes Ele ainda estaria como explorado Não como visitado Significa que toda subarvore que eu gerei aqui Ela não volta no próprio V Mas eu cheguei no V de novo Então eu tenho dois caminhos Que levam ao V Certo? Essa é a intuição dessa De como determinar essa forward edge E reparem Que a diferença de eu encontrar uma forward edge De uma back edge É só a diferença entre Explored e visited É por isso que eu tive que adicionar essa flag E reparem como eles são parecidos De um ponto de vista De eu Eu buscar na árvore O que é só uma flagzinha de diferença Se eu não tivesse adicionado essa flag de Explored Além de visited Eu não conseguiria diferenciar forward De back edge Certo? É por isso que eu criei essa definição aqui Para ficar mais claro o que está acontecendo Tá Então no código O que a gente vai fazer? A gente vai começar a partir de um nó A gente vai jogar a DFS dele Na hora que a gente chegar no nó A gente põe que ele foi explorado A gente roda aquele algoritmo lá da DFS E depois que terminar de rodar tudo aqui A gente põe que ele foi visitado Certo? Então Uma ideia rápida aqui da implementação Pode apagar a luz? Então novamente Imagina que eu tenho aqui Tudo o grafo Olhando aqui E agora eu vou rodar esse algoritmo Aqui como eu disse Eu vou adicionar uma nova flag Eu tenho uma vista Visit Vou adicionar aqui Explored E aí Eu vou chamar esse algoritmo de Cycle Check Vou botar uma booleana Ele vai Checar para mim Se tem ciclos Mais precisamente Ele vai encontrar Backedges E se tiver Significa que tem um ciclo E aí ele vai retornar Verdadeiro Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui uma estrutura DFS Na Que é a que vai guardar Se uma A resta já foi ou não Visitada Então esse DFS Na Começa Todo um Vista A gente Seta isso no Amin A gente faz O deste tipo aqui DFS Na Recebe Vi De N E Anvista E não Caminhando o grafo A quantidade Nossa Daí Chegando Chegando no Vértice U Que a gente Faz A gente Faz DFS Na De U Recebe Explored Explored Daí Para todos Os Vizinhos De U Se O Vizinho De U Não Tivesse Explorado É Uma Tree Edge Eu vou Lá E rodo DFS Nele Ok? Essa Aqui E a DFS Opa Se eu deixasse Só nessa forma Isso aqui seria DFS Normal Certo? Bem curtinho Se ele já Tivesse sido Visitado Mas A ideal Se ele já Tivesse sido Explorado Mas não Visitado Então Se ele já Tivesse sido Explorado Isso Else If Explored O que eu posso fazer aqui Eu Eu estava Querendo Pôr Isso Como Uma Void Aí Imagina Que eu Tenho Alguma Alguma Variável Aqui Alguma Flag Que eu Dirigo Se eu Encontrei Se C Do contrário Se ele Já Tivesse Explorado Aí É Porque Eu Encontrei Um Ciclo Então Eu Posso Fazer Has Caso Esse É Para Ser Último Caso Mas Eu Não Gosto De Usar Else Porque É Muito Fácil Cair Num Burgo Às Vezes É O If Não Está Funcionando Da Forma Que Eu Queria Ele Fica Entrando No Else E Aí Como Else Pega Todo Mundo Que Não Cai Nos Que Estão Em Cima Ele Fica Entrando No Else E Você Não Percebe O Boob Se Você Só Usa F E C E Tiver Algum Errado Ele Não Vai Cair Nenhum Vai Ficar Mais Fácil Você Pegar O Boob E Isso É Um Biso Que Eu Recomendo Para Vocês Também Certo Se Ele Não Tivesse Nenha Vista Explored Ele Fui Visitado E Aí Eu Posso Botar Uma Flash Tipo Que Tem Um Ford Edge Outra Coisa Que Eu Poderia Fazer É Salvar Todas Ford Edge E Sempre Que Eu Entrar Aqui Eu Botaria Elas Numa Lista De Pares Uma Lista De Edges Eu Só Empurraria O V Para Essa Lista A Mesma Coisa Aqui Se Eu Quisesse Ser A Lista De Todas As Back Edge Eu Só Empurraria O V Para Essa Lista Aqui Dentro Desse Alceiro Certo E Aí Eu Não Posso Me Esquecer Que No Final Eu Tenho Que Pô Que O DFS De 1 DFS 1 De U Foi Visitado Então Depois Que Eu Explorei Toda Sub Árvore Do U Aqui Eu Vou Lá E Pronto Que Eu Vistei Ele Então Essa Aqui É A Ideia Certo Aqui Eu Botei Um Algoritimo Bem Basico Só Para Dizer Que Ele Encontrou Eu Não Estou Salvando Aqui Quais São As Back Nem For Dead Mas Poderiam Fazer Aqui Dentro De Cell Safe Jogador De Uma Licha Algo Do Tipo Repara Que Eu Já Começo A Usar Muita Variável Global Na Prática É Para Isso Que Usa Classes Também A Gente Botaria Tudo Isso Aqui Numa Classe Tipo Que Eu Vou Fazer No Próximo Exemplo Da Próxima Coisa Que Eu Ensinar Aqui Como Não Tem Tanto Assim Eu De Onde Botar Aqui Normalmente Certo Mas Enfim Essa Ideia Aqui Do Secle Check Certo Se Pegaram Aí Assige A luz Rapidão Ah Eu Só Esqueci De Pode Apagar Ele Tá Se Lembra Que Eu Falei Que A Gente Vai Procurar Para Ciclos Não Triviais Se Eu Dá O Algoritmo Do jeito Que Está Aqui Ele Por Expload Vai Para 1 E Se Eu Pegar O Grafo Que É Não Direcionado 1 Vai Apontar Para O Zero De Volta E Ele Vai Chegar No 1 Ele Vai Ver Que O Zero Está Como Explored Vai Falar Que Tem Um Ciclo A Gente Não Que É Isso Né Acho Que É Evitar Isso Como É Que A Pode Evitar Isso A Gente Pode É Uma Coisa Que Eu Checo DFS Eu Faço DFS No V Certo Se Ele Já Tivesse Dio Visitado Explorado Que Que Eu Vou Fazer Agora Eu Vou Primeiro Checar Se O V Não É Igual O Própio U Porque Se O V Foi Igual Própio O Eu Tenho Aquele Ciclo Trivial De Um No Ponto Para Ele Mesmo F V Igual A U Eu Faço Um Tese Aqui Opa Ela Não Tem É Contínua Eu Continuo Tipo Eu Pularia Essas Condições Aqui E Eu Só Recomerçarei O Luf Com O Próximo V Com O Próximo V E Eu Também Tenho O Caso De Eu Ter Acabado Saído Muito Eu Tava No U Fui Pro V Que É O Diferen De U E Agora Eu Quero Ir Pro De Novo Como É Que Eu Posso Evitar Esse Caso Eu Poderia Salvar Um Vitor Aqui De Pais Então Salvo Vitor Parents Aqui Eu Lá Na Main Inicializaria N Com Minus 1 Então Parents Sabe Vi De N Minus 1 Então Eu Criaria Um Vitor Aqui Também N Todo Mundo Minus 1 Significa Que O Pai De Todo Mundo É Minus 1 Ou Seja Não Tem Pai Na Hora Que A Gente Tiver Explorando Aqui A Gente Faz O Seguinte O Parent De V É Igual A O Certo E Aí Eu Checaria Aqui F V Igual A O O Parent De V Calma Parent V Igual O Se Checar Aqui Eu Vou Checar Aqui Se O Parent De V Tá Tá Meio Baixo Que É Isso Aqui Né Que O Parent Vem O A U Deixa Checar Aqui Escrever Alguma Coordenada Pois É Esse É O Problema Ah Tá Tá Eu Cometi Um Erro Aqui Eu Vou Dizer Que Ele É O Pai Só Quando Ele Entrar Nesse Caso Aqui Ele Ser O E Daí Eu Vou Checar Se Ele Ainda Não Foi Visitado Se Ele Não Foi Visitado Eu Vou Dizer Que O Pai Do V É Igual A U E Eu Vou Lá E Visito Ele Certo Daí Se Ele Ou Foi Explorado Ou Foi Visitado Eu Não Vou Entrar Aqui Certo Então Imagina Eu Estou No U Eu Vou Pro V Aí O Pai Agora Do V É O Certo Eu Não Vou Entrar Aqui Porque Depois Que Eu Estiver No V Eu Não Vou Entrar Aqui Porque O Não É Mais A Vista Eu Comecei Por Ele Eu Estava Nele Agora Pouco E E E Eu Checar V V No Igual O Ok Mas O Pai Do V É O Daí Eu Não Vou Para Esses Casos Aqui Eu Posso Printar Aqui Encontrar Um ciclo Trivial Algum Não Sendo Ciclo Trivial E Eu Não Tendo Visitado Ainda Ou Ele Está Explored Ou Vista Daí Cai Em Um Desses Dois Casos Certo Deixa Eu Ver Se Não Tem Mais Algum É Só Isso Mesmo Pode Falar Tá Ótima Pergunta É Eu Posso Falar Aqui Nesse Aqui Eu Encontrei Um Ciclo Eu Posso Salvar Essa BackEdge Que No Caso A BackEdge Vai Ser Do U Para V Eu Estou No Agora Eu Vi Que O V Ele Já Foi Explorado Não Foi Visitado Foi Explorado Então Eu Tenho Essa BackEdge E Como Eu Posso Contrar Um Ciclo Depois Eu Posso Só Mandar Um DFS Do U Para V Para Encontrar Um Caminho De U Para V E Põe Essa BackEdge No Final Oi Eu Posso Fazer Uma DFS Alterada Em Que Eu Consigo Botar O Source E O Distinho Para Forçar Para Encontrar De U Para V Tipo Não Aqui Dentro Eu Cri Uma Outra Função Ah Mas Tipo Aqui Eu Tenho BackEdge De V Para U Então Eu Já Sei Que Existe Caminho De U Para V Eu Tenho Essa Aresta De V Para U Eu Já Sei Que Tem Esse Ciclo Então Agora Só Preciso Encontrar Um Reste Do U Para V Certo Eu Passo Só Faz Uma Outra Opção Auxiliar Para Encontrar Um Caminho Qualquer De U Para V E É Isso Alguma Outra Dúvida Não Tá No Caso Esse Ciclo Trivial Se Eu Quisesse Quebrar Um Pouquinho Mais Eu Poderia Pegar Só Caso V Igual A U Seria O Ciclo Dentro De Um Nó E Que eu Poderia Depois Quebrar Num Outro Caso O Igual A Parent De V E Aí Eu Teria Uma Algo Daquele Tipo Esse Tipo Aqui Eu Tenho Um Nó Que Aponta Para Outro Nó Que Volta Que Se Chama Bidirectional Edge Um Grafo Não Direcionado Seria Esse Caso Aqui Mais Simples Que Eu De De Ciclo Mas Eu Faço Isso Aqui Muito Rapidamente Você Consegue Rodar Isso E Vocês Viram Que Não É um Código Muito Longo Não Código Meio Que Relacionado Com DFS Muito Longo Os Abfs São Maiores Que Primeiro Que Eu Mostrei Enfim E Foi A Parte De Como Encontrar Ciclos No Grafo Né Nenhuma Dúvida Suave Tá Agora O Próximo É Meio Difícil O Próximo É Encontrar Pontos De Articulação E Pontos No Grafo Então Ah E Agora Vamos Voltar A Falar Só De Grafos Não Direcionados Lá No Come A De Falou Que O Bipartite Tipo Existe A Idéia De Bipartite Graph Em Grafos Direcionados Também Certo Mas Aquele Algoritmo Que Eu Mostrei É Só Para Grafos Não Direcionados Porque Por Exemplo Se Você For Tentar Esse Grafo Aqui Ele É Obviamente Posso Definir Ele Como Bipartido Né Eu Separe Esses Dois Grupos Mas Aí Se Eu Rodar Aquele Mesmo Algoritmo Nesse Grafo Imagina Que Eu Começo Nesse Nó Eu Pinto Ele De Azul Eu Olho Os Vizinhos Dele Eu Pinto De Vermelho Aí Ficou Esse Grafo Esse Nó Sobrado E Aí Como A Gente Vai Querer Pintar Todos Os Nós Porque Se A Gente Não Quisesse Pintar Todos Os Nós Poderia Ter Um Grafo Aqui Que Obviamente Não É Bipartido Algo Que Tem Essa Cara Aqui Isso Aqui Obviamente Não Vai Ser Bipartido Eu Não Vou Conseguir Colore Aqui Mas Se Eu Rodasse Só Nesses Dois Eu Nunca Descobrir Então Eu Que Rodar Em Todo Mundo Daí Se Eu Fosse Continuar E Voltar Rodanês Eu Poderia Pintar De Azul Ou Vermelho Arbitrariamente Aqui Eu Não Conseguiria Colore Isso O que É Muito Óbvio Colore Então Aquele Algoritmo Que Eu Mostrei Apesar De Existir Grafo Bipartido Direcionado Aquele Algoritmo Simples Que Eu Mostrei Com BFS Ele Só Serve Para Não Direcionado Certo Esse Outro Algoritmo Que Eu Mostrei Para Encontrar Ciclos No gráfico Esse Já Vai Servir Tanto Para Direcionado Quanto Para Não Direcionado Principalmente Porque Eu Testo Se O ciclo Que Eu Encontro É Um Ciclo Trivial Ou Não Tipo Se É Para Ele Mesmo Ou Para O Pai Dele Porque Se Eu Não Fizesse Esse Check Aquele Algoritmo Não Funcionaria Para Grafo Não Direcionado Certo Legal Daí Esse Outro Algoritmo Que Eu Vou Mostrar Agora Que É Para Encontrar Pontos De Como É Que É Nome Articulação E Pontos É De Novo Para Grafos Não Direcionados Então O que É Um Ponto De Articulação Uma Ponte Imagine Esse Grafo Aqui Eu Consigo Dizer Que Essa Aresta Aqui É Uma Ponte Porque Se Eu Excluo Ela Aumenta A Quantidade De Componentes Conectados Antes Tinha Um Agora Tem Dois Certo E O que É Uma Articulação Imagina Que Ao invés De Eu Ter Uma Ponte Eu Tenho Isso Aqui Nesse Caso Eu Tenho Mais Pontos Assim Eu Não Tenho Mais Ponte Mas Eu Posso Dizer Que Esse Nó Aqui É Um Ponto De Inflexão Porque Se Eu Apagar Ele Todas As Arestas Conectadas Com Ele Aumenta A Quantidade De Componentes Conectados Antes Tinha Um Agora Foi Para Três Né Com Estas Arestas À Esquerda Só Um Ponto Calma Não Eu Só Quando Apago Um Ponto Eu Apago Todas As Arestas Exemplos Calma Se eu quiser dar esse exemplo aqui que eu não entendi direito Tipo se eu apagasse esse ponto aqui Não Apagar a ponte mesmo É que aqui não tem ponte mais Ah Não Aqui tem uma ponte Não Repita de novo aqui Ele diz que ainda tem ponte por causa do traço horizontal em cima Isso Ainda tem ponte Esse aqui é ponte Se eu tiro eu tenho mais componentes para a etapa Certo Tá Eu tenho esses dois conceitos Ponte Se eu tirar ele do grafo Eu meio que quebro o grafo em dois Aumento por já de componentes conectados E Ponto de articulação se eu tirar ele E Todas as arestas dele Acontece a mesma coisa Certo Qual o algoritmo que eu vou usar Para identificar Esses Esses artefatos no grafo Vamos chamar-se artefatos Vamos de novo usar DFS Só que agora vamos salvar mais informações para o nosso DFS Certo Antes Se lembra que antes a gente usou Um vetor chamado DFSNum Que era Aquele era o vetor que a gente botava como Visited Explored Visited E mais cedo Quando eu apreciei DFS Era Visited Unvisited Eu usava esse vetor DFS1 Agora eu vou usar ele Só que de um jeito um pouquinho diferente Ele vai ser Unvisited Ou ele vai ter um valor de zero A infinito Ele vai guardar tipo um contador E eu vou usar também um outro vetor Que eu vou chamar de DFSLow Que ele vai guardar O menor DFSNum Da sub-árvore Já era da parte daquele nó Ou O menor valor Que aquela sub-árvore Alcança Para o BackEd Tá, eu sei que ficou muito confuso Eu mesmo lendo o livro Eu não consegui entender direito O que a gente acabou de ler E aí é mais fácil Eu mostrar isso com um exemplo Então eu vou rodar Uma Esse DFS alterado Nesse gráfico Que eu desenhei aqui de exemplo E aí eu vou marcar o DFSNum E o DFSLow de cada ponto Eu vou começar nesse ponto, certo? Primeiro eu vou nomear Os métricos Aqui vai ser o 0 Aqui vai ser o 1 Aqui o 2 Aqui o 3 Aqui o 4 Aqui o 5 Certo? Eu vou começar no 0 O DFSNum dele Eu começo o contador no 0 Poderia começar no 0 Não importa muito Mas eu vou começar no 0 E o DFSNum Desse nó também Vai ser 0 Eu começo Tentando O DFSLow Igual ao DFSNum Certo? Daí agora eu vou para esse 1 Eu incremento o contador O DFSNum dele vai ser 1 E o DFSLow vai ser 1 Daí agora eu vou para o Pro próximo vértice Aqui numericamente Eu vou para o mercado Esse aqui vai ser o 2 2 e 2 Vai ser 1 da pessoa Então eu vou para esse Tipo eu acabei de subir a árvore aqui Agora eu vou para cá Eu poderia ir para qualquer um desses dois Mas eu vou para esse Porque é um número menor Aqui vai ser o 3 E aqui 3 Aí depois eu vou para esse Aqui 4 Acabou a subir a árvore Vou para cá agora Aí aqui eu vou ter o 5 E o DFSLow dele vai ser o 5 E aí eu consigo ir para cá de novo Porque tem essa arecha aqui Que ainda não foi visitada Tá Daí o que acontece Na hora que eu vou para cá de novo O DFSLow desse é 1 E é menor que esse valor aqui Que é 5 Daí o que eu vou fazer Eu venho aqui E ponho aqui E esse valor agora vai ser 1 E na hora que eu fizer o Vocês se lembram quando eu falei De Recursive Backtracking Na hora que eu faço o DFS Ele faz também o Mixpad Backtracking Só que ele não fica Dissetando os nós Tipo Tipo assim no Recursive Backtracking Eu visito o nó Depois na hora que eu vou voltar Na recursão Eu ponho que eu desvisito ele Aqui eu não ponho que eu desvisito E o que acontece É que vai acontecer algo Bem parecido com o Recursive Backtracking Eu estava aqui Eu vou ter que o DFSLow desse agora é 1 Eu vou voltar para esse Caso aqui tivesse algum trofilo Eu ia explorar aqui Mas eu não tenho De qualquer forma Vai acontecer que eu vou atualizar esse valor E agora ele vai virar 1 E aí eu volto para esse aqui Ele já está 1 Eu não vou atualizar ele E eu voltaria para esse E morrer o algoritmo Certo? Tá Eu pintei Esse lá foi com o DFSLow E o DFSLow de cada nó Vocês entenderam como é que Como é que funcionou Como é que eu pintei ele Se tem alguma dúvida Como é que eu citei o NUM e o LOW De cada um Você não pode fazer isso Porque o meu negócio É para o pai E quando você vai chamar o DFSLow Por exemplo Antes de ir para o 3 Ele vai querer ir para um giro de volta Ah, sim, sim Antes de ir para o 3 Ele vai querer ir para um giro de volta Só que ele é o pai Aí eu não iria para ele Certo? Então, alguma outra dúvida? Deixa eu checar aqui Para ver se tem mais alguma outra condição Mas aí, o que vocês me trouxeram aqui? Oi? Mas aí, o que vocês me trouxeram aqui? Tá É isso que eu vou explicar agora Deixa eu só ver se não tem alguma outra condição Tá legal É isso mesmo É só nesse caso do pai mesmo Porque eu não vou ir Tipo, na hora que eu chegar no 4 Ele vai tentar ir para o 1 mesmo Só que como é o pai Eu só ignoro esse processo Porque se não Realmente, eu ia chegar aqui no 4 Aí Bora tirar esse Isso, todo mundo ia virar 0 Porque, ó Ele está aqui no 1 O I ia ir para o 0 Ele ia vir o DFSLow desse aqui Ia sair 0 Ele ia atualizar o dele para 0 também E aí, todo mundo ia ficar com DFSLow 0 E se isso acontecesse Isso não ia nos dar informação nenhuma Tá Eu botei esses números aí Tá, agora Bora pensar Vocês entenderam mais ou menos Como é que eu pintei eles O algoritmo seria tipo assim Eu estou num Seria bem parecido com DFS Eu primeiro botaria que todos os nós não foram visitados Então, todos os DFS1 começam com menos 1 Certo? E o DFSLow, eu poderia botar Começando com 0 Aí eu visito primeiro Esse DFS1, ele sai de anvista Que é menos 1 E ele vai para 0 E o DFSLow também vai para 0 Que começa com o mesmo valor aqui E daí eu vou explorando Na hora que eu encontrar um ciclo Aqui No caso, como estamos falando de grafo não direcionado Não vai fazer diferença se for forward edge ou back edge Não tem essa noção É tudo ciclo, certo? Seria tudo back edge Na hora que eu encontrar uma back edge aqui Eu iria atualizar e eu vou estar atualizando Essa é a ideia, tá Como é que isso pode nos ajudar a encontrar ponte Ou a encontrar pontos de articulação? Para começar Bora pensar no ponto de articulação Que é um pouco mais forte Repara que esse 1 É ponto de articulação, né? Esse aqui é o DFS1 NUM dele Esse aqui é o DFSLow dele O DFS1 Deixa eu checar aqui de novo Tá Vamos imaginar Que eu tenho aqui dois nós O nó U E o nó V E aí eu tenho a seguinte condição O DFSLow Do V Eu estou no U agora, certo? E eu tenho aqui o DFSLow do V Ele é maior ou igual Ao DFS1 Do U Vocês conseguem imaginar o que ele significa? Deixa eu ver se essa é a posição mesmo Vocês conseguem imaginar o que ele Esse é o significado por trás disso aqui O DFSLow É o menor valor de toda a sub-arvore Que eu consegui gerar A partir do V DFSLow do V E o DFS1 do U É só a posição em que eu cheguei nele Que eu tenho um contador Eu vou incrementando E aqui só vai estar agora A posição desse contador Quando eu cheguei no U Tá O que isso aqui significa? Se eu estou no vértice U Eu olho para o vértice V E o DFSLow dele É maior ou igual Ao DFS1 do U Que nós aqui temos esse exemplo? Se eu fizer O V igual a Tem vários exemplos aqui, né? Calma, qual o exemplo? Isso, um em 5 Se eu disser que quem é o Esse seria o V E esse seria o U Certo? É? O DFSLow do 5 Que é 1 No caso seria igual Ao DFSLow do 1 Que é igual a 1 também 1 em 4 1 em 4 Sim, sim Tá, o que isso significaria? Isso significa que o U É um ponto de articulação Por quê? Qual a lógica por trás disso? Bem É Ó, eu vou restar aqui O argumento dele Que acho que fica mais claro Acho que ficou meio bagunçado Minha explicação Se o DFSLow do V Ele é maior ou igual Ao DFS1 do U Significa que o U Que a gente deu aqui no exemplo É um ponto de articulação Melhor que ele bota aqui no livro Então, claramente U é um ponto de articulação Sendo que não é nada claro Ela explica Isso acontece porque O fato do DFSLow do V Não ser menor Que o DFS1 do U Significa que não tem nenhuma back edge Da sub-árvore Com raiz no V Que alcança um outro vértice ômega Com o DFS1 Menor que o DFS1 do U Ou seja Não tem nenhuma sub-árvore No caso Aqui esse exemplo ficou ruim Porque o U é que é um ponto de articulação Não o V Mas basicamente O que ele está falando é Se o DFSLow do V Fosse menor que o do U Significa que Tem alguma aresta Na sub-árvore Com raiz no V Que aponta Para alguma aresta ômega Que é a ancestral de U Vocês entenderam? Então Eu tenho tipo O U aqui Ele é um ponto de articulação Ele vai estar apontando para o V Se o DFSLow do V Fosse menor do que o do U Esse V Apontaria de volta Para alguém Para algum W Que viria antes do U Certo? Aqui também não precisa ser Direto não Pode ser alguma sub-árvore Que em algum momento Aponta para um ômega Que veio antes do U Vocês entenderam? Que o DFSLow Aponta para o Menor DFSLow Que ele conseguiu encontrar Se ele tivesse encontrado Algum antes Ele encontrou uma back edge Significa que Esse U Ele é a ancestral de V E eu tenho como Chegar nele de novo Então ele não te seria Um ponto de articulação Porque tirando ele Eu preciso fazer Esse caminho aqui de volta Ou seja Se Se não acontecer Isso aqui Ou seja Se O LU do V For maior ou igual ao do U É porque eu vou Por de articulação E aí Olhando nesse grafo aqui Quais são os pontos de articulação? É Um 4 Um 4 Se eu fizer O V igual a 4 E o U igual a 1 Aí o apoio de articulação também Tem algum outro exemplo? Um 4 Um 3 e 4 Eu vou ter que procurar E o Fs low do V Que aqui é o 4 É igual a 4 É maior ou igual a 1 Então esse aqui é a ponta de articulação Que de fato Eu excluo aqui E o 3 fica desconecto do resto Certo? Tá Quando é que isso aqui é uma ponte? Relaxa que Essa já foi a parte mais difícil A diferença da ponte Pro Nó de articulação É que na ponte Eu vou ter a igualdade Eu vou ter estritamente a igualdade Se ele for maior que Aquele ponto O U é só a ponte de articulação Não tem ponte Então por exemplo Deixa eu ver aqui um caso Desculpa, desculpa É o contrário Se for maior que Estritamente maior Aí é que é ponte Então nesse caso aqui O U Igual a 4 O V igual a 3 Aqui ó O Dfs low do V Que é 4 É estritamente maior Do que o Dfs 1 do 4 Que é 1 Como 4 É maior que 1 Então de U pra V é uma ponte Certo? Então aqui é ponte Se fosse Além de ser uma ponte Esse aqui é um ponto de De articulação Você percebe que Sempre que tem uma ponte Eu também tenho um ponto de articulação Porque se eu tiro Esse nó aqui Junto com todas as arestas dele E alguma delas é ponte Ele também é um ponto de articulação Porque aumentou A quantidade de componentes Connected components Daí se eu tiver Só a igualdade Bora ver um caso De igualdade aqui Esses dois aqui, né? É? É Deixa eu ver Daí quem seria o U E quem seria o V Aqui? O U é esse O V é esse Tá É aqui no caso da igualdade Porque o Dfs do V É 1 Que é igual ao Dfs 1 do U Que é 1 Esse aqui é o Dfs 1 Esse aqui é o Dfs low do U Daí deu igualdade O que significa Que eu não tenho ponte O pravio não é uma ponte De fato Se eu tirar aqui Eu continuo conectado Então não é uma ponte Mas se eu tirar Esse nó inteiro Com todo mundo Eu vou desconectar Então ele é um ponto de articulação Eu vou mostrar o algoritmo agora Vocês vão reparar Que não é tão diferente Assim dos outros Apesar de ser Meio difícil Explicar por que Que ele dá certo A gente pode Esse inclusive Eu vou rodar Que eu já deixei aqui Tudo preparado Aqui já vai Eu já vou Ficar com uma quantidade Enorme De De Variáveis globais Que eu precisaria Para ficar no mesmo Formato dos outros Então eu fiz uma classe Grafo não-geracionado Certo? Aí eu tenho aqui Uma vista Vista Eu tenho uma Adjacente list aqui Dentro do grafo Aí eu tenho o Dfs num Que eu vou salvar Quando eu encontrei Um nó O Dfs low Que é o menor nó Que a sub-árvore encontra E o Dfs parent De novo Para evitar Aqueles ciclos triviais Se eu não botasse Dfs parent O Dfs load Todo mundo Deia ficar zero Não ia servir para nada Aqui eu Criou um vetor De pontos Um vetor de inteiros Para salvar quais pontos São os Vértices de articulação Articulation vertex Um vetor de pares Para salvar quais são as pontes Então aqui eu vou tentar Formar o V Aí a gente vê Dfs counter Esse aqui é que eu vou usar Para incrementar E salvar aqui O V é também Do grafo Para o Jardinós Dfs root Eu esqueci de avisar Que esse grafo Ele não funciona Para um caso trivial Qual o caso trivial? Imagina que eu começo A parte Eu comecei aqui A parte da raiz E eu exploro Toda a sub-árvore E aí eu vou E eu exploro Uma outra sub-árvore Vou fazer um décimo rápido Aqui Não precisa ser nem a luz Mas imagina aqui Essa ideia Eu vou começar A partir desse ponto Aí eu tenho Uma sub-árvore aqui E eu tenho Uma outra sub-árvore aqui E essas sub-árvores Não se encontram Certo? Esse ponto Ele é um ponto De articulação Certo? Porque Eu não consigo Ir daqui Para cá Mas se a gente Rodar aquele algoritmo Nesse ponto Eu começaria nele Eu faria o Dfs Para todo mundo aqui Legal Depois faria o Dfs Aqui E Não necessariamente Eu ia conseguir Encontrar esse ponto Como ponto de articulação Não necessariamente Ele funciona Para esse ponto Para o ponto inicial Daí Para a gente Checar Se esse ponto inicial Uma outra condição Para a gente Checar Se esse ponto inicial É ponto de articulação É ver se ele tem Mais de um filho Como assim Mais de um filho? Se eu conseguir Encontrar Todos os filhos dele A partir de um Dfs Tipo Imagina Um grafo Dessa forma aqui E eu volto Para ele Eu começar O Dfs Eu iria para cá Para cá Para cá E voltaria Eu encontraria Esses dois filhos Dele No único Dfs Se eu não Encontrasse Tipo Eu fiz para cá Depois fiz aqui Pode ser que ele Tenha esses dois filhos Certo? Daí Esse ponto É ponto de articulação Então Eu só vou adicionar Uma condiçãozinha Se a raiz Do Dfs Que eu estou fazendo Ele tem Mais de um filho Se tiver A raiz Do Dfs Também é ponto de articulação Beleza? Então Aqui eu Criei a classe Undirected Graph Aqui eu adiciono Arestas de U para V V para U Beleza? Daí para começar Eu já acerto O Dfs1 De todo mundo É não visitado O DfsLow De todo mundo Igual a 0 No começo Eu não preciso Me preocupar com isso Porque assim que eu visito Alguém Ele já vira igual O Dfs1 Certo? Então aqui poderia Ter outro valor também O Pai de todo mundo É o menos 1 Aí aqui eu ponho Que os vértices De articulação Estão vazios Por enquanto Mesma coisa Para os bridges Que eu ainda vou encontrar Counter 0 Daí eu vou explorando Todos os nós Se ele não foi visitado Eu ponho ele Como a raiz Eu ponho o número De filhos De ele igual a 0 E eu vou no Articulation Point Embridge De ouro Depois que eu terminar aqui Se ele tiver mais de um filho Eu adiciono ele Nos nós de articulação Certo? Tá Aí agora A cereja do bolo É implementar isso aqui Articulation Point Embridge Eu deixei preparado aqui Tá Como é que eu vou fazer? Primeiro passo Vai ser igual Ao que eu já mostrei antes Do dfs O dfs1 de u Vai ser igual ao counter Cadê o Dfs counter Depois disso Eu posso somar ele Dfs counter Mais mais Eu vou fazer o dfs logo Igual ao dfs1 Dfs logo de u Igual ao dfs1 Daí o mesmo processo Do dfs Para cada um dos vizinhos Para cada um dos vizinhos De u O que eu vou fazer agora? Eu vou checar se ele não foi visitado Se ele já foi visitado Eu vou checar Primeiro se ele é o pai Direto Para evitar aqueles ciclos diviais Então Então Else If V Perl Como é que chama ele? Dfs parent Caso contrário Se ele já foi visitado Mais o pai dele É o próprio u Desculpa Não é o contrário Mais o pai do u Que agora eu estou no u É igual ao v Daí esse é o caso trivial Isso é o que eu quero ignorar Certo? Então Eu vou fazer Se não é O dfs low Do Ao mínimo Dele mesmo Um dfs low do v Então Tipo Eu entrei No u agora Digamos que eu Já visitei o v Certo? Ele não está mais com uma vista Então Eu vou checar Se o pai do u Que é o que eu estou agora É o v Para evitar aquele ciclo trivial Eu estava no v Fui para o u E agora eu vou querer Voltar para o v Daí Se ele for igual Ele não vai entrar aqui No else Se ele for Diferente Significa que não é Aquele ciclo trivial De eu ir e voltar Daí eu faço Que o dfs low do u É o mínimo Do dfs low do u E do v É aquele caso Que eu não sei Se vocês se lembram Eu estava aqui Fui para cá Fui para cá E voltei Esse caso aqui Do voltei É o que cairia aqui Do ciclo não trivial Certo? Supondo que ele ainda Não foi visitado O que eu faço? Primeiro eu faço O pai Dfs parent Do v Igual a u Se lembra Que eu fiz a mesma coisa Também nesse outro Assim que eu entrei No não visitado Eu vou ter que O pai do v Igual a u Que o dfs parent Do v É igual a u Que é o dfs Aí eu tenho que Checar aquela flagzinha Se o u É igual a root Do meu dfs Eu aumento A quantidade de filhos Da root Que é o que isso significa? Significa que Eu estou na raiz E a primeira vez Que eu visito Algum Algum Vizinho dela Se ele já Vistou mais de um Depois eu vou Checar aqui Eu vou dizer Que ele é um ponto De articulação Que é aquele caso Que eu mostrei No final Que esse algoritmo Não pagaria Tá? Daí O que acontece? Eu vou olhar agora Se o dfs Low Do v Ele é estritamente Maior Do que o dfs No Do Ah sim Eu esqueci Aqui Eu vou entrar De novo Nesse No dfs Articulation Point and Grid De ver Então Para recapitular Rápido Eu começo Dfs no u Eu certo Essas variáveis Aí para cada Vizinho dele Se ele não tiver Sido visitado Eu ponho Que o u É o pai dele Do vizinho Eu aumento Eu aumento A quantidade Dos filhos Do u E eu Modo o dfs No u V de novo Certo? Aí aqui ele Entra na recursão Daí depois Que ele termina A recursão Aqui Significa que Ele visitou Toda Sub-árvore Aqui Que começa No u Começa no u Ou desculpa Que começa no v Depois que passa daqui E daí o que acontece Eu vou comparar O dfs low do v E do u Se o do v Foi estritamente Desculpa O dfs low do v Com dfs num do u Como esse valor Aqui não muda mais Tipo Eu seto ele Aqui da primeira vez Que eu encontro O vértice u E não toco mais nele Depois Então eu não tenho Que me preocupar Com isso aqui ter mudado Na hora que eu entrei Nessa recursão aqui O que pode ter mudado É o dfs low do v Se o dfs low do v Foi estritamente maior Do que o dfs low O que que significa Que eu encontro Uma ponte Né Então eu posso Botar bridges Pushback Aí de u pra v Ou de v pra u Tudo faz E eu também Botaria a ponte De articulação Tá reclamando aqui Bridges Ah foi Do con Tipo Se ele não foi Estritamente maior No caso Se ele for Estritamente maior Também vai ser Ponto de articulação Né Eu vou botar aqui Um outro Dfs low do v Se ele for maior Ou igual Dfs low do u É só um pouquinho Mais fraco Que essa função Aí ele é um ponto De articulação Articulation Vertex E aí Eu vou botar Só o u Né Repara que se ele for Estritamente maior Ele entra nesse eixo E nesse eixo Certo É Legal Daí Ah E no final Eu ponho Eu ponho Essa mesma função Eu sempre Checo Tá Esse algoritmo Eu sei que ele é Muito não trivial É muito não fácil De decorar ele Né Se tiver alguma dúvida Alguma forma que eu posso fazer Pra ficar mais claro Como isso aqui funciona Quando tem mais de um filho Um root Então Sempre que tem Sempre que Tipo Imagina que esse u É root Sempre que eu Acabo de visitar alguém Eu entro aqui E se u for a root Eu adiciono Que a root Teve mais um filho Nessa linha Que eu chego E daí No caso Eu vou chamar Essa guia De articulação Points E bridges Que vai retornar Um vetor De articulação Points E um vetor De pares Que vai ser as pontas E bem aqui Onde eu certo Que é o root Do DFS E a quantidade De filhos dele Antes de chamar A recursão Ok Tá Daí Esse aqui Eu vou procurar Rodar Daí Eu vou rodar ele Ele vai retornar Um vetor De inteiros E um vetor De pares De inteiros Então Eu vou fazer o seguinte Alto E eu vou botar Para pintar Os pontos de articulação For Alto Do U Em articulação Points Eu vou pintar Cada U Aqui Se é alto U E eu vou fazer a mesma coisa Para as pontas Bridges Alto U V As pontas Bridges As pontas Já eu vou Princar A mitad Da linha Esse nosso E é isso Esse é o último Aqui já Para funcionar Eu vou Eu vou só Ajeitar Se o ponto 11.3 Para exemplificar Eu vou Pôr o mesmo Grafo Que eu construí Lá no Lá no 4 Ele tem Eram quantos pontos Eram 6 pontos E tinha 6 Arestas Também As arestas Eram do 0 Com 1 Do 1 Para o 2 Isso 1 para o 4 4 para o 3 4 para o 5 5 para o 1 Eu sigo aqui 6 6 4 Tentar rodar aqui Pô É Ele pintou aqui Articulation points Ele pintou Mais de uma vez Então talvez Fosse interessante Eu usar um 7 Para não ficar repetido Mas olha Esse foram os articulation points Que ele encontrou Ele encontrou o 7 Isso está estranho 5 4 4 5 5 5 Que ele vai Setar o 5 5 6 6 6 6 6 7 7 Caramba Ele está entrando aqui Estranho Talvez não necessariamente Ele esteja entrando aqui Onde é que eu salvo os pontos de articulação? Aqui Fazer as pontes É 1 para o 2 0 1 2 Está certo Que é aquele Deu topo Superior direito O 4 para o 3 Que é esse aqui embaixo 0 por 1 E não tem mais nenhuma outra Porque o outro aqui É um triângulo O ponto está certo Eu vou botar um devolvador Aqui no Articulation Vertex Para ver se ele não está entrando Porque pode estar tanto aqui Quanto aqui o erro Eu vou chegar primeiro aqui Ele entra Nossa senhora Ah nossa Não consegui diminuir Mas o que Olha ele está no V Igual a 2 Então está 0 1 2 O U é 1 Então 1 e 2 Está certo É isso? Próximo O U igual a 4 V igual a 3 Certo? Próximo O U igual a 1 E o V igual a 4 Ok? Em 2 É o V Ah esse aqui Ah pode adicionar assim Está certo Próximo Vai bem Ah eu apertei isso aqui Ó Está aqui o erro O U igual a 0 É quando ele está voltando Fazer aquele backtrack Para o começo Aí o U está igual a 0 Ele olha para o V Que está igual a 1 Ele está com exalça DFSLow Bora ver os DFSLow Para ver se é igual Ao que eu botei no quadro Ó Os DFSLow 0, 0 1, 2, 2 O 3 é 4 Né? O 4 está 3 O 5 está 5 Está ok né? DFSLow O 0 está 0 O 1 está 1 O 2 está 2 O do 3 Que esse aqui está 4 Que ele não volta O 4 está 1 O 5 está 1 também Aí o DFSLow do V Deixa eu ver O V igual a 1 O U igual a 0 DFSLow do 1 DFSLow do 1 O 1 Ele está maior O igual DFSLow do 0 É para estar 0 Então não é verdade Né? Porque 1 A está certo 1 A é igual a 0 Para o DFSLow do V a 1 U a 0 Para o DFSLow do 1 Para o DFSLow do 1 Para o DFSLow do 1 Deixa eu ver se eu tenho É porque aqui Realmente a root É tratada Diferentemente Então Se aqui for No caso Quem vai definir Se a raiz realmente É ou não O pôr de articulação É só essa linha aqui O outro não tinha que definir Então Então Isso A gente pode fazer Só o seguinte A gente pode fazer É E DFSLow do 1 Root Diferente De u A gente tem que fazer Esse check também Que A raiz Nesse algoritmo É tratada Diferente Só que Indefine Se ela é ou não O pôr de articulação É Essa Linha aqui É Agora tá certo Deixa eu tirar isso aqui Ele pintou um de novo Mas que negócio eu falei É A forma que ele Põe no livro Que eu percebi Essa diferença agora Ele não poda Desse De jeito exato Bota no vetor De inteiro Com os versos de articulação E o vetor de inteiro Que é as pontas O que ele faz Aqui Para encontrar os versos De articulação Ele põe Tipo um vetor De booleana Ele põe Que todo mundo Não é Certo Ele põe Todo mundo falso Daí quando ele Entra aqui Calma Calma Quando ele entra Aqui ele põe Verdadeiro Então a pessoa Só fica verdadeira Uma vez Daí não tem esse risco De pintar duas vezes E daí depois O root Ele faz Esse check aqui O que ele faz Na verdade é Que o O root É a ponta de articulação Se isso aqui É mal que 1 Se não é falso Tipo ele põe para O Ele põe para Articulation De u Recebe Root Children Mal que 1 Ele faz isso aqui Daí se for mal que 1 Isso aqui fica true Aí o articulation do root Fica true Se não fica falso É por isso que Essa condição vai Sobre-escrever Ele ter encontrado Antes ou não É por isso que tem Essa diferençazinha Do tratamento Do root Daí Vocês tem alguma dúvida Funcionou esse algoritmo Eu ia mostrar Mais um nessa aula Mas tá muito longa a aula Daí eu vou Deixar para a próxima Eu mostro mais Esse outro algoritmo E a gente termina Graph Transversal Daí depois Depois disso Eu já vou falar Daí aqueles algoritmos Tipo Algoritmo de Prim Algoritmo de Dieter O próximo É Minimum Spawning Tree Tipo O próximo A gente vai falar Do último Graph Transversal Que é Encontrar Strongly Connected Components Num grafo direcionado Que você se lembra As diferenças De Connected Components Strongly Directed Strongly Connected Components Né Que para grafo Não é direcionado Não faz diferença Agora para direcionado Faz Aí eu vou mostrar Como encontrar O Strongly Connected Components Num direcionado Daí depois disso Eu vou para o algoritmo de Prim Certo Sem mais alguma dúvida De alguma coisa Dessa aula Não Tranquilo Aqui eu vou tentar Diminir um pouquinho A fonte Para a gente dar Para ver melhor Aqui eu tenho que usar Essas duas funções Eu tenho que setar Coisa para caramba Nesse Antes de rodar O Articulation Point and Bridge Mas a ideia É aquela que eu falei Quando eu estou Num Nó U E eu olho para o nó V E o DFS Low do V É maior ou igual O DFS Num do U Significa que não tem Esse back edge Então Isso aqui O U É um ponto de articulação Podendo ser o edge Do U Para ver uma ponte Aí é uma ponte Se for estritamente maior E é um Nó de articulação Se for mais Igual Vocês vão ver isso? Vão? Essa matéria de comp Que vocês estão tendo? Vocês vão ver? Ele chamou de que? Vestos de corte Acho que o vestos de corte É o Ford Edge, não é não? Não É É porque Edge é testa Aham É, arestas Isso Arestas Ah Como é que ele Falou? Fala de novo Ah, deve ser isso Então Ele falou que ponte E arestas de corte É a mesma coisa Foi Ah, então Vestas de corte Vai ser o O ponto de articulação Mostra aqui Eu não lembro Isso Mas que era um número assim Mas eu Por um ponto Só definiu Na próxima aula Ah, entendi Ah, pois é Esse é o algoritmo Que eu mostrei hoje É bom que Eu já dei um macaco Do lado aqui É Eu vou descobrir agora Grafis Pegar tudo aí É Pegar tudo aí É Pegar tudo aí É Pegar tudo aí Vestas de corte Ah, boa Ah, boa Eu não conheço esse nome Com corte não Mas enfim Essa é a ideia De como encontrar Então Pra vocês já pegaram o visor Se eles Vocês salvam o dfs-low E se eles comparam ele O dfs-low do v Com o do u agora Se ele for mais Agora Porque é o u O ponto de articulação Se é justamente maior Vocês são o aponte Do u pro v E Talvez O algoritmo Que ele mostra Seja um tanto Mais complicado Porque como eu disse Isso aqui só funciona Pra grafo não direcionado Tanto que Quando eu criei a classe Aqui no código Que eu vou disponibilizar No site depois Eu vou ter aqui Um directed graph Pra ficar bem claro Que isso funciona Em grafo não direcionado Se for grafo direcionado O algoritmo Deve ser um tanto Mais complicado Nunca vi Deve ser Bastante complicado Daí Se parece que ele vai Mostrar pra vocês O direcionado Ou os dois Não sei Enfim Vocês me contam aí Depois que eu mostro Eu fiquei curioso também Aí era isso Galera da aula Ele também tinha Um nome diferente É O Grafo direcionado Ele também tinha Digrafa 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 Digrafa? Sério? Digrafa Caralho Não é digrafa Aham É estranho É de Digrafa Tem acento Não é não Isso Em inglês É Directed Graph Sim Não Ele chama de Garconicinária Também Isso aqui Também chega Como ele chama A DEG Que é o Directed Secret Graph É Eu acho que Ele não cita esse nome Abrecidou Acho que Ele não Acho que Ele não cita esse nome Sim 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 Ah O Vipartido Ele também É de bicolorido Sim Que dá pra pintar Com duas cores Deixa eu ver se eu consigo Só pra Lavar minha consciência Rodar esses algoritmos Aqui Aqui é pra Checar sem ciclo Eu vou por Você é esperto Eu vou por No mesmo input Aqui da Da aula Nesse mesmo input 11.3 E aí Putz Puts Peraí Tem uma lista De adjacência Aqui Eu vou ficar Gráfico Vou fazer aqui Aqui é Al For a vector De list De inch Tamanho N Esse aqui é aquele outro algoritmo Para encontrar ciclo Eu vou rodar ele agora Deixa eu ver Ele retorna a void Eu vou ter que checar Essa agulha Aqui É ciclo É spoiler Eu vou pôr aqui Uma pausa Do debugador Nesse ponto Eu vou rodar E checar Essas variáveis São True ou False Ixi Deu Que não Errado Ah Claro Eu não chamei O DFS Eu só salvei o grafo E fosse Então Vamos checar Se tem ciclo Aqui Começando No zero Nossa Que forte Que droga Ou igual Ah Eu também Estou esquecendo De setar aqui O DFS De setar aqui O DFS No Tamanho N E ao vista O que mais falta De setar aqui Eu não setei Nem o HasSync Nem o HasForEd Mas eles começam Com um zero Um falso É só Para ter certeza Aqui Falso É porque Quando está Global A memória Fica toda Inicializada Com zero Então o negócio É assim Só que Medo Eu vou Ficar me Confirando Essa feature Não E aqui O Paralix Todo mundo Vai a Menos Um Aí eu Rodo Se Aqui Agora Roda De novo Nossa É Ele só Rolou Todo mundo Obrigado Agora Vai Not True Era bom Botar Quando ele Controu o Ciclo Ciclo Mas já Vou Fazer Isso Agora Ver Se tem Esse For Edge Se bem Que aqui É Nesse caso Não vai Fazer Sentido Porque O Grafo Não É Giracionado Não Faz sentido Sacrar Os Dois Mas Bora Ver Como é Como é Que está Acertando Aqui For For True Também Tipo Se ele era No giracionado E encontra Ciclo Também Vai Encontrar Isso Mas É Só Para Entender Melhor O que Está Acontecendo Bora Ver Quando É Que Ele Espera Aí É Uma coisa Estranha Será que Ele pegou Um ciclo Trivial Aqui Acho Que Ele pegou Um ciclo Trivial Tá Tá See A Vista Explored Vista Tá Aqui Ah Porque Até Explorado Rápido Peraí Ele Entra Aqui Ele Não Entra Numa Vista Porque O Já Foi Vistado E vai Para Outro Parent De V Ele Não Está Dando Esse Parent De V Igual A O Não É Parent De U Igual A V Porque Eu estou No U Agora Se O Pai Dele É O V Significa Que Antes Eu Estava No V Eu Fui Para O U Agora O Pai Do U É O V Que Acabei De voltar É Por Isso Ele Pegou O Trivial Vou Rodar De Novo E Pelo Que Ele Pegou V Cinco V Igual A 1 O Igual Agora Sim Então Ele Está No Igual A Cinco Que Era O Último Aqui Ele V Igual A 1 Aí Nesse Caso Ele Pegou Ciclo Porque Realmente Tem Ciclo O Forward Ele Está Chulo Já Legal Só Para Ter Certeza Que Está Certo Bora Tirar Essa No caso Não vou Nem Para Explicar Ele Só Vale Até Aqui Eu Vou Ter Que Só Tem Cinco Cinco Arestas Aí A Prada Que Não Tem Cinco É Rodou O Código Inteiro E Não É Porque Não Está Tentando Isso Não Não Esse Aqui É O De Ah É Verdade Foi Mal Pô Você Teve O Visão Insano Eu Aqui Mexi De um Negócio Não Vi Olha Olha Encontrou Cinco Cinco Ciclos Triviais São Todas As Arestas Que São Ciclos Triviais Eu Botei Para Pintar Aqui Como Quando É Ele Mesmo Ou Ele Tava Do Pai Ele Ciclos Triviais Daí Ele Não Encontra Nenhum Ciclo Mas Ele Controu Fá De Quando Tire Esse Aqui Último Por Será Será Que Ciclos Tirei Calma Como Assim O Não Direcionado Ele Tem Back Também Sim O O Que Ele Controu Aqui Foi U Igual A 1 E V Igual A 2 Ele Botou For LED Cara Deixa Eu Ver F S 1 G V Inquisitado Ah Ele Terminou Aqui Ah Tá É Porque Ele Terminou De Executar Esse F Tipo Ele Terminou De Ir Aqui Na Árvore Do V E Ele Continua Executando Esses Outros Aqui Né Não Era Para Ele Ter Entrado Nesse Depois Era Para O Tipo Se Entra Nesse Não Vai Mais Nesses Outros Aqui Deixa Eu Ver Se Esse F Só Que Ciclo Que Realmente O Código Dele É Ligeramente Diferente Do Meu Alphabet Dele Mudar Um Pouquinho Aqui Tem Esses Bugs Aí Que A Gente Não Vê Parece Que Vai Ser O Mesmo Código Deixa Eu Ver É Se Ele Entra Nesse Efe Da Ele Não V Mais Esse Que Eu Se Vou Check Né É Se Não V Mais Rado Depois Eu O Jeito Que Quero Botar Ele Botou Um If Aí É O Safe Aqui E O Safe Aqui E Aí Ele Meu Hã? Eu Vou Dar Um Continho De Depois Do Check A Se Sim Sim Eu Ponho Um Continho Aqui Que Dá Certo A Diferença Dele Que Ele Testou Se O Pi Do U Igual V Dentro Desses If Aqui Algo Quis Não Poluir Acabei Poluindo Em Outro Lugar Mas Deixa Quieto Enfim Agora Pode Dar Certo Ele Vai Parar Aqui E Vai Estar Falso Agora Sim Está Certo E Qual Outro Código Que Eu Mostrei Aqui Na A Para Fazer Aqui Né Esse É Ah B Partido E Aí Esse Gráfico Eu Desenhei Azul Vermelho Do Jeito Que Está Agora Com Uma Menos É B Partido Mas Na Hora Para Adicionar Esse Triangulo Aqui Deixa De Ser Partido Da Bora Taxar Aqui Eu Vou Ler O Mesmo Impulse De Antes Porque Subou Copiar Aqui Copiar 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 Aí Põe as Fores Legal Esse Aqui É bom Que eu Botei Para Pintar Não Vou Ter Que Ficar Parado As Coisas Vendo O A E L Teve Partido Legal Então Eu Vou Adicionar Aqui Vocês Agora É a Hora da Verdade Não É Bipartido Legal É Isso Foi Esse Algoritmo Que ele Mostrou Para Agravar Bipartido Ele Chegou Um Algoritmo É Colore Que ele Beleza Nem Cervejo Ah Sim Cervejo Colorindo Com Bad S Sim Eu Acho Que Tinha Do Código Tipo Cervejo Muito Legal É O Bom Que Com Ser Mais Moderno Não Fica Tão Longe A Pista Do Código Assim Não Se Posse Ser Mais Mais Antiga Fica Meio Lixo Aqui Python Fica Melhor Enfim Galera É Isso Acabou Essa Aula Foi Difícil Né Essa Aqui Vai Ser Mais Difícil Mesmo Das Aulas De Grafo A partir Da Próxima Tchau Tchau